fala pessoal estamos de volta com mais um vídeo pessoal mandei fazer um café especial apenas para gente fazer esse vídeo e está explicando para todas as pessoas que fazem a pergunta a pergunta é a seguinte posso arrear o óleo da minha moto com motor frio ou motor quente aliás pergunta seguinte devo né devo arrear o óleo da minha moto com motor frio ou motor quente então pessoal tanto faz na verdade essa tanto faz agora qual é é as questões porque muita gente escolhe que motor quente motor frio então eu resolvi deixar essa panela de café porque é a forma que eu explico para as pessoas observa sua mãe jogando a panela de café eu tô falando para as pessoas que moram geralmente em zona rural porque é zona rural e outras cidades porque muitas vezes quem mora em zona urbana né não joga café fora assim faz coa faz aqui embolado lá beleza mas pessoal presta atenção no vídeo presta atenção no vídeo que vai ser rápido olha isso aqui acontece quando você tá arreando o óleo com motor frio arreou o óleo o óleo vai todo escorrendo 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 certo olha o que que vai acontecendo certo a parte de cá ó frio certo o motor frio pronto ao que restou lá no fundo do motor certo isso aí resta no fundo do motor você derrama todinho o óleo tá vendo ó vamos ver que o óleo vem derramando ó vem derramando o óleo ó tá vendo olha aí ó na boquinha da quartinha certo na boquinha da panela aí derramando e lá no fundo da panela certo é suponhamos que ali é o resto do óleo certo o resto do óleo frio certo beleza beleza qualou lá só que você pode arrear quente ou frio você pode arrear tanto quente como frio agora vamos aquecer o óleo é vamos aquecer o óleo presta atenção certo então aqui é o motor funcionou e fez isso no óleo então agora vamos arrear o óleo certo e olha a diferença agora que fica no fundo da panela ou seja no fundo do motor então pessoal através disso aí é onde eu falo tanto faz quente ou frio contanto que você consiga fazer isso aqui ó no óleo para depois que arrear ficar assim se você conseguir fazer isso com o motor frio pode arrear com o motor frio se você não conseguir aí a partir daqui desse vídeo você toma sua conclusão tá certo precisei fazer esse vídeo porque era necessário explicar porque as pessoas me perguntam muito então pessoal o vídeo era esse espero ter ajudado um vídeo simples né de pessoas simples explicado de forma simples para pessoas simples aquele abraço fique com deus e até a próxima tchau